Fala galera, beleza? Meu nome é André Bauer e seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz um treino intervalado. Eu gosto bastante de fazer esse treino. Ele prepara você para aquelas provas rápidas de circuito, um circuito curto. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos para a estrada que eu vou mostrar bem certinho como é que faz esse treino. Bora lá! Assistam todo o vídeo pessoal, que durante o vídeo eu vou dar uma dica bem legal sobre o treino intervalado. É uma dica bem interessante, vale a pena assistir. Então pessoal, como eu sempre gosto de frisar, aqueçam bem. Uma meia hora, tá bom. Vocês sabiam que a maioria das lesões que ocorrem no ciclismo é por falta de aquecimento? E é importante então pessoal, aqueça. Aquecer uns 30 minutinhos, quando eu chegar lá eu falo sobre o treino. E é importante, vamos lá. Então pessoal, já aqueci, deu 35 minutos e estou chegando no local aqui que eu gosto de fazer esse treino. Esse treino é muito parecido com o que eu já postei uma vez. Esse treino é o seguinte, escolha um local com pouco movimento. Tem que ser plano, um local plano ou um falso plano, tipo 1% de inclinação no máximo. Mas tem que ter pouco movimento. Você vai marcar 1km, 1km para ir e 1km para voltar. E vai ser assim, você vai dar um tiro de 4km, uma cadência maior que 90km em zona 4. Terminou os 4km, você vai dar um tiro sem descanso. É os 4km em Z4 e depois 1km em Z5, uma cadência maior que 100km. E depois vai descansar por 5km. Tá? Então você vai fazer isso tipo num circuito. Onde você vai 1km e volta 1km. Então você vai e volta, vai e volta, deu os 4km, você vai dar um tiro de 1km em Z5. E depois descansa por 5km. Façam isso umas 3 vezes, eu vou fazer 3 vezes. Quando eu chegar ali no lugar certinho, eu vou fazer um tiro. Bem certinho e vou mostrar para vocês na íntegra como é que faz. Então vamos lá pessoal, vou mostrar o primeiro tiro na íntegra. Bem certinho. Foi. 4km e 54km. 4km e 54km. Querem que tem parte? É, e aí? Ok, deixa eu tentar aqui né. моей minha irmã que é que vem along que poderia voitça e ser melhor sur 6km. Era para vocês passando ali no final nós, vamos chegar puisquinas quais aus osρίéis para ver isso. Vamos lá,aterial que podemos ir agora em Z5 e 5km. Foi do céu, porque é custo aizza! Vai para caçar para vocês. Pero não Jelly, pode é maravilhosa? É como você lembrou que vocês já Orleans, tem um jogo que eu disse uma coisa com essa gravatação featurem ele. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando o estímulo é intenso, a recuperação deve ser o dobro do tempo do tiro Por exemplo, deu um tiro de 2 minutos, recupera por 4 minutos E quando o estímulo for 75, 80, 85% A recuperação é a metade do tempo do tiro Por exemplo, deu um tiro de 10 minutos, recupera por 5 minutos Então assim pessoal, uma regra geral que quase todo mundo usa é o seguinte Tiros até 2 minutos, recupera o dobro ou até o quádruplo do tempo Tiros de 2 a 5 minutos, recupera pelo tempo que foi o tiro Por exemplo, um tiro de 3 minutos, recupera por 3 minutos E quando o tiro for maior que 5 minutos, exemplo de 6, 10 Aí a recuperação é a metade do tempo do tiro Se deu um tiro de 10 minutos, recupera por 5 minutos E a recuperação pessoal, a recuperação é em Z2 Z2 no máximo Z3 Pessoal assim, eu falei bastante nesse vídeo sobre as zonas de treinamento Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 Eu fiz um vídeo onde eu explico bem certinho, passo a passo Como faz para saber quais são as suas zonas de treinamento Eu vou deixar aqui o vídeo Aí vocês cliquem ali e assistam o vídeo que vocês vão ver bem certinho como é que faz Então assim pessoal, vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like E se você não é espírito, por favor, se inscreva no canal Que isso vai estar ajudando e muito o canal a crescer Muito obrigado pessoal por ter assistido o vídeo até aqui E até a próxima, valeu!